Música Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos Depois das polêmicas do pastor Leonardo Salle De ter feito um baile funk na sua igreja Que eu vou mostrar o vídeo pra vocês verem, recordarem Ele também teve uma treta aí com o pastor Eliseu Rodrigues Que eu também vou mostrar E agora a novidade, que ele foi convidado pro aniversário E foi pego no flaga dançando pagode Agora ele virou pagodeiro e funkeiro Ou seja, ele é um pastor eclético Gostaria que você deixasse a sua opinião aí no vídeo O que você acha pessoal? E já se inscreva no canal e deixa teu like Beleza? Fiquem com Deus e com o vídeo Fui! 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 Porventura a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo. Seu papel do Espírito Santo agora, você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga pra ela. A minha... Ô Leonardo Salles. Leonardo Salles. A minha... Olha pra mim. Você me fez uma pergunta, deixa eu te responder, eu te fiz pergunta. Se o comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado e bate no pecado aí, Mateus 5. Se eu não fosse igual você, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus expôs ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque, de sempre a Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embregou e ficou nu. Que tipo de autoridade, Priscila Alcântara, é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expôs, você foi chamado para a igreja. Quem me vergonha o nome de Jesus publicamente, deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar a prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o Evangelho não é representado por você. O Evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O Evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fecharia. Ele é pastor de igreja. E a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fecharia. E a sua igreja abrisse a Bíblia. E a sua igreja abrisse a Bíblia. E a sua igreja abrisse a beijar a boca. Faz de calma pra Jesus aí! Tua presença me atraiu É que só essa dor do fogo não se consumiu Minha dor se caem, não tinha nem caído Meu coração queimou, tem que ter cabelo Que o dia de amor no céu É que só essa dor do fogo não se consumiu Minha voz se caem, não tinha nem caído Meu coração queimou, tem que descobrir Que um dia com a glória, um dia com a glória pode mais de mim Eu poderia estar Encontrei outro lugar Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Tentei me esconder Mas sua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que só essa dor do fogo não se consumiu Minha voz se caem, não tinha nem caído Meu coração queimou, tem que ter cabelo E um dia com a glória vale mais como meu É que só essa dor do fogo não se consumiu Minha voz se caem, não tinha nem caído E meu coração queimou até que descobriu Que um dia conta glória, um dia conta glória Vai e vai se for eu Paraíso pela tua deseja Eu só queria lembrar Eu só queria lembrar Eu só queria lembrar Eu só queria lembrar